Ficou muitos questionamentos pra gente, e agora, o que nós vamos fazer? E o Papa Francisco tem sinalizado pra nós alguns caminhos, tá? Então, nossa próxima plenária terá um desses caminhos que o Papa tem proposto pra gente. Então, o tema da nossa próxima plenária é Sinodalidade e SEBES. E pra isso, vamos convidar aqui o irmão Mariano. Mariano, currículo extenso, demais da conta. Ó, Mariano é violeta, coordenador de grupo de reflexão de Caratina, de Ossete e Belo Horizonte, sacramentino de Nossa Senhora, coordenador no Bombom e amigo do Dom Paulo. E o amigo também. Bem-vindo, Mariano. É com o Papa durante o sino. A Sônia, ela não tá presente. Ela, assim, pediu desculpas de não estar presente, porque ela veio de uma situação familiar meio delicada nesse momento. Ela tem um sobrinho, não sei a idade certa, mas é com a volta dos 30, 40 anos. E ele tá numa fase terminal por causa de um câncer. E esse sobrinho é companheiro, mora junto com a mãe dela. Então, assim, é também, assim, uma referência. E, assim, a família toda tá muito abalada com isso. Então, ela tá nesse momento lá, dando essa assistência à família. E acho que é muito importante também, porque todos nós nascemos de uma família. A gente depende da família. A família é a primeira igreja. Então, nesse momento, ela tá sendo chamada. Por isso que ela não se fez presente. Eu queria, assim, que a gente, antes de iniciar, da reflexão, daquilo que a gente vai conversar, que a gente pudesse, assim, elevar o nosso pensamento, não só a Sônia, mas a todas as pessoas que vivem situações semelhantes. Que vivem dramas de saúde, dramas, né, de... De estar acompanhando alguém no fase terminal, de estar acompanhando alguém, assim, numa situação muito delicada, muito dependente. E, talvez, até outros que poderiam estar conosco e, com situações também semelhantes, não puderam vir. Então, os que não puderam vir, estão presentes. De outra forma. Essa é a intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita a sua esforça para as mulheres. Presente no meio de nós. O Senhor é presente no meio de nós. Deus a fortaleça. Deus a fortaleça. E acompanhe o Seu Sobrinho. E acompanhe o Seu Sobrinho. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amanhã, que a Dani e o Pedro nos ajudaram, na verdade, nós vamos tentar agora, de manhã, conversar um pouquinho sobre aquelas letrinhas miudinhas que estão debaixo do cartaz. Se ontem a gente deu atenção à primeira parte, às séries e às lutas populares, hoje, então, às séries e às lutas populares, mas caminhando juntos, de maneira sinodal. De maneira que a gente vai aprendendo a caminhar juntos. Que parece uma coisa fácil, mas depois a gente vai ver que tem assim. Nem sempre é tão fácil. Mas acredito que amanhã de hoje foi muito feliz. Primeiro que nós começamos cantando que a cabeça pensa onde os pés. Vão comigo? A cabeça pensa. A cabeça pensa. Então, para alguns, a proposta sinodal é muito tranquila. Mas, para outros, é muito sofrida até. Por quê? Depende do modo de entender a vida. Depende do modo de entender a igreja. Depende do modo de entender o que é caminhar enquanto igreja. Então, para alguns, vai ser muito tranquilo. E até alguns vão dizer assim, mas como é que o fulano é tão cabeça dura que não dá conta? Tem a ver com onde o pé está pisando. E aí, o refrão, eu não tinha me dado conta. Me fez pensar uma outra coisa. O coração também ama de acordo com o lugar que os pés pisam. De fato, eu não tinha pensado. Eu estava assim, só no pensamento. Mas, na verdade, aquilo que a gente crê, e crê, ele dá o coração, também o nosso coração vai amar de acordo com o lugar que está pisando. E foi muito feliz a escolha do evangelho de hoje. As bem-aventuranças. Jesus, que caminhava com os mais sofridos, vai enxergar nos pobres, não os excluindo, largado para lá, empecilho para a sociedade, como muitos veem. Mas vai olhar como preferidos no reino. Vai olhar por aqueles que lutam por justiça, não como pessoa que defende o bandido. Como é dito hoje, porque quem diz isso, tem a ver com o lugar que está pisando. Jesus, que era próximo das pessoas, caminhava junto com as pessoas, vai ver nesses perseguidos, por causa da justiça, os preferidos do reino. E assim os que choram, os que sofrem. Então, Jesus investe essa lógica do reino. Então, eu quero que essa conversa que a gente vai fazer aqui, possa nos ajudar também, não só a mexer com a cabeça. Porque nem sempre quando a cabeça vai, o corpo acompanha. Quer ver uma coisa? vejam aqui se tem alguém que, por exemplo, tem um probleminha com a Dona Bete, com a Diabete. E por que tem a Diabete? Fica privado de um punhado de coisa, amassa o arroz, o macarrão, passa perto daqueles docinhos que estão sendo vendidos ali no cantinho, e assim sabe, a cabeça sabe que não pode. mas agora a mão obedece. Não só um pedacinho, não é só hoje. E com esse negócio de ser só um pedacinho, de ser só hoje, o resultado, aí a bichinha vai subindo, subindo, subindo. Quem tem o probleminha com a branquinha, com a pinguinha? Quem não sabe, às vezes, dosar? A mão obedece? Não. Porque a cabeça sabe, eu não posso brincar com isso. Mas vira e mexe, extrapola. Outra coisa, a pessoa vai dar, vou parar de fumar, não vou mexer mais com isso, isso prejudica a saúde, o médico mandou, e falou que se eu não parar, eu vou morrer mais sim. Não, hoje vai ser o dia, hoje eu não vou. Aí vai assim, não deu nem o meu dia, já ficou três, quatro. Porque a cabeça foi, mas o corpo não acompanha. Então, na verdade, para a gente pensar a sinodalidade, para a gente mudar o jeito de pensar, e de caminhar, vai exigir de nós uma conversão mais profunda. vai exigir de nós não só mudar a mente, mas mudar as atitudes, mudar os sentimentos. Porque, olha só, a cabeça só consegue fazer essa mudança quando aquilo que está na cabeça passa para dentro de nós. Não como uma exigência que vem de fora, como algo que vem de dentro. E a partir de dentro, então, a gente muda as atitudes. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, antes tinha uma vida sedentária, parada, não fazia exercício, ele começa a mudar os hábitos alimentares. Começa a fazer um exercício, ou uma caminhada, um dia, frequente. E aí, depois, ele até já não consegue fazer diferente. Como aquela pessoa que, por exemplo, por causa da diabetes, começou a tomar um café sem açúcar, e depois já não consegue tomar o café doce. Porque ele já conseguiu mudar isso internamente. Então, é um pouco dessa proposta. Por isso que, assim, nós vamos olhar aqui hoje, três coisas. A proposta da sinodalidade, coisa relativamente tranquila da gente entender. Mas vamos olhar também que isso, para poder dar fruto, tem que ser, nascer de uma espiritualidade. Não basta a gente ter a consciência sinodal, a compreensão da sinodalidade aqui na cabeça. É preciso que isso seja cultivado nas celebrações, nas orações, Vinícius rezou aqui para que a juventude seja acolhida pela igreja, seja ouvida, seja trabalhada na sinodalidade. A gente tem que trabalhar isso espiritualmente. Porque é na espiritualidade que a gente se converte. E depois, o mais difícil, as estruturas. Porque mudar a estrutura, pensa o seguinte, tem hora que você fala assim, imagina que é pessoal lá no sul, que teve a sua casa invadida pela água, mas não chegou a ser carregada. Se você pudesse arrancar a casa nali, e colocá-la lá no lugar mais seguro, seria uma beleza, não seria? Se tivesse jeito de a gente levantar um guindaste assim, levantar as casas, tirar dali, plantar em outro lugar, só que para mexer com as estruturas, é difícil. E o que a igreja está precisando é mudar, mexer, nas estruturas. Algumas delas nós temos, nós vamos ver isso. mas é o mais desafiante. Tá bom? Então, passa aí com gentileza, dá uma cutucada para Natália. Puxa para nós aí. Aquela palavrinha aqui, escrita ali, complicada ali lá do grego agora, que significa caminhar juntos. Mas só que esse caminhar juntos não é só sentar de lado a lado, que de repente eu posso estar junto com o outro, mas nem conheço quem está do meu lado. Eu posso tentar estar caminhando junto com o outro, mas eu estou no meu passo e eu não dou conta que o passo dele é diferente. Então, caminhar juntos simplifica ele. Uma comunhão, ou seja, ideal comum. Não só comunhão no sentido da obediência. Tipo assim, ele mandou, eu obedeço. Não, não é assim. É comunhão, é ser parceiro, é ser companheiro, implica unidade. Por isso, é um esforço comum. Mas é também um dinamismo, uma força. é uma força que move. Então, é da gente acolher esse Espírito de Deus que move a nós e move a nossas comunidades. É por aí que a gente vai tentar caminhar um pouquinho. Pode passar, por favor? E se caminhar juntos, não deixa ninguém de fora, não. E se implica os leigos, leigas, religiosos e religiosas, implica os nossos pastores, nossos padres, nossos bispos, diáconos, implica também o bispo de Roma, implica todo mundo. Então, é algo que envolve todos nós. Por isso que, é um conceito fácil de entender, mas nem sempre fácil de colocá-lo em prática. Isso é uma realidade. Paulo Sousa, quem é respeitado na igreja, diz que é fácil da gente entender. Colocar em prática é como o negócio da diabetes. É fácil entender. Não posso comer doce, massa, essas coisas. Mas colocar em prática já custa mais um pouquinho. Passa para nós, por favor? Então, vejam, o que o Papa Francisco fez? Então, estou cuidando daquela primeira palavra, que é da proposta. Então, há uns 50 anos, da instituição do sino dos bispos, ele propõe algo um pouco mais ousado. De não reunir apenas os bispos. De não apenas fazer um sino sobre determinado assunto. Mas de avançar um pouco mais. então, ele diz que esse caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Então, o Papa, o que ele faz? Ele não apenas pega uma estrutura, algo que já é da igreja, que é a reunião dos bispos de tempos em tempos. Nós tivemos sino da família, tivemos sino da juventude, tivemos sino da Amazônia, outros tantos sino para trás. É uma estrutura que já tinha. Por que ele dizia assim, olha, isso não pode ficar só com os bispos. Isso é algo da igreja. E o que ele faz? Então, ele vai retomar, e aí, aqui o Papa Francisco, ele não está inventando a roda, não está inventando nada novo. Ele vai recuperar o espírito dessa estrutura de sino lá do começo da igreja, essa estrutura sinotal. Para então, ver, como é que isso pode nos ajudar na nossa prática eclesial. Aí vai retomar, vai fazer essa retomada, e colocando nessa dimensão da espiritualidade. É o que Deus espera de nós. Bom, se é o que Deus espera de nós, então, nosso compromisso agora não é com o Papa Francisco. É com quem? Está comigo? Se a sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja para o terceiro milênio, então, nosso compromisso não é com... Mas não foi ainda não, vamos de novo. A gente vai junto aí. É para nós caminhar junto. Então, de novo, se é Deus que espera isso para a igreja, então, nosso compromisso não é só... O Papa, é com Deus. Mas é com quem? Com Deus. E aí, eu penso que Deus nos aperta mais um pouquinho, não é? Então, ou seja, então, nesse sentido, a sinodalidade vai implicar de nós uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de estrutura, uma mudança do modo da gente ser igreja. Para a gente ser uma igreja mais próxima daquilo que Deus espera de nós. Afinal de contas, aqui foi cantado, né? se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Vamos comigo? Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Será que a gente poderia dizer assim, se a sinodalidade vier a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Porque a nossa igreja, ela há de se espelhar na trindade. A comunhão do Pai, aqui, vocês não põem aí na banquela, não, vocês me ajudem aí, tá? Estou aqui só para escutar, vamos juntos. Então, a nossa igreja, ela não é, e aí o Papa Lúcio tem falado, podemos ter uma igreja autorreferencial, uma igreja que só pensa em si mesmo, uma igreja só voltada para si, mas a igreja tem que ser reflexo, o espelho da trindade. Então, se a trindade é comunhão, se a trindade é unidade, se a trindade é partilha, é isso que a nossa igreja deve ser. Por isso, então, a gente tem que olhar assim, o que Deus espera de nós? Quando a gente pensa uma assembleia paroquial, a gente coloca Deus também em primeiro lugar, o que Deus espera da nossa paróquia? O que Deus espera do nosso grupo? O que Deus espera da nossa pastoral? O que Deus espera do nosso movimento? Como a gente começa cada um a defender, por assim dizer, puxar a brasa para a sua sardinha? E aí, entra assim, aquele vez, se a gente caminhar junto, a gente começa a disputar espaço, disputar lugar, disputar privilégio. Entende, então, que, por assim dizer, o problema é mais embaixo. é um dominar o outro, ao invés de a gente aprender a caminhar juntos. Pode passar, Dani, por favor. Então, veja, o Papa não está acima da igreja. Importante que a gente tenha consciência disso. Ele também é a igreja. Ele é um batizado entre os batizados. Mas, só que, por exemplo, tem gente que, assim, tem uma visão tão estreita, que quando se fala que o Papa é o Bispo de Roma e não uma espécie de superbispo que manda em todas as dioceses do mundo inteiro, tem gente que fica desconfortável. Não, ele é o Bispo de Roma. Ele tem um ministério, um serviço que é a unidade. Ele tem a missão de manter a igreja unida. E como que ele está fazendo essa proposta de unidade na igreja? É que a gente aprenda a caminhar no espírito da sinodalidade. Que a gente aprenda, então, a viver, a caminhar juntos, como igreja, com suas diferenças, com suas particularidades próprias. E aí, o Papa Francisco tem algo muito importante. Ele acredita sempre que o tempo é superior ao espaço. Vão comigo? O tempo é superior ao espaço. O lado de cá começa, vocês inteiram, bem bonito e bem forte. Vamos lá. O tempo é superior ao espaço. Por isso que o Papa Francisco acredita muito num processo. não numa decisão pontual. Tipo assim, da cor em diante eu vou fazer assim, bate um decreto, assina e páf. Não. Ele propõe que haja um processo. E aí, olha o que que vem acontecendo. Eu volto então ao sínodo na primeira fase só para a gente ter uma ideia. Até então, se estava acostumado com o sínodo dos bispos. quem que se reunia lá? Os bispos. E um com o outro, representante, observador, às vezes, sem direito a voto, sem nada. No sino da Amazônia, as mulheres convocaram o Papa e as mulheres não vão participar mais ativamente na igreja do sínodo. E o Papa não esqueceu disso. Resultado, na primeira fase do sínodo, nós tivemos lá leigos e leigas com direito a voto. Mas isso também não foi uma coisa tranquila. Porque lá também, tiveram o bispo dizendo, isso não é sínodo. Porque está acostumado a entender que sínodo é dos bispos. Como então não tinha só bispos e tinham leigos, leigos, religiosos, religiosos, hábis, com direito a voto. Está vendo como é que é ser modalidade? É fácil de entender. Não é na hora de praticar. É difícil. mas isso nós estamos falando só lá em cima. Depois nós vamos trazer cá para nós também. Tá? Vamos trazer para cá também. Mas veja, então tem gente que está dizendo que nem é sínodo porque tem outras pessoas que não são bispos. Mas olha, o que o Papa está contando? Nós somos todos batizados. Então o colégio episcopal é também o colégio de batizados. E o concílio Vaticano II e aí é a grande chave da, olha, vocês vão encontrar às vezes influenciadores digitais aí nas redes sociais. Vocês vão encontrar acho que não tem problema para falar não. Vão encontrar padre, vão encontrar bispo, tá? Por exemplo, contrários ao Vaticano II. E dizeram o seguinte, olha, o concílio Vaticano II, primeiro que não foi um concílio doutrinal, então ele não tem tanta importância. Os outros foram doutrinais, é isso, né? mas olha como a importância do concílio. É que o concílio, ele coloca a igreja como a comum dignidade dos batizados. Aonde a dignidade é a mesma. se nós colocarmos aqui Dom Paulo, Dom Messias, Dom Lanza, e colocarmos aqui também um padre, um diálogo, um religioso, uma religiosa, um leigo, uma leiga, um jovem, um catequista. E se nós perguntarmos para Deus, quem é o mais importante deles? O que Deus vai responder para nós? Todos são iguais. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua particularidade, mas são todos iguais. Mas quando a gente vê essa carreirinha aqui, Dom Paulo, Dom Messias, Dom Lanza, os padres, diálogo, a gente pergunta para nós, quem é o mais importante desses? Então, nós também não estamos pensando ainda como Deus pensa. A gente, no caso, não consegue de fato enxergar essa comum dignidade. E tem alguns que têm mais dificuldade ainda do que nós, que até acham que até Deus responde que o mais importante é que é maior na hierarquia. Por isso, que eu tenho essas atitudes tão diversas, tão diferentes, tão contraditórias nas redes sociais, nas mensagens, nos vídeos que passam. Dá mais um colocadinho, Dani? Vejam, embora, o Papa, ele fala que é a importância de pensar numa conversão do papato, de como que a gente olha também para o Papa. Porque tem hora que a gente pensa que o Papa é uma espécie de superbispo para mandar o mundo inteiro. Não, ele tem um primato da unidade. Então, que sem, olha só, sem perder o exercício do primato, sem renunciar àquilo que é essencial, mas se abre uma nova situação. Então, vem a proposta de uma igreja sinodal, participativa, comprometida. E é o que a gente vai avançar. Bom, olha, o que está em jogo essa proposta da sinodalidade? Veja, não é só um modelo passageiro, o que está em jogo é a credibilidade da mensagem de Cristo. Em João 17, Jesus diz assim, que todos sejam para que o mundo creia. Estão comigo? Que todos sejam um para que o mundo creia. Então, a nossa divisão interna enfraquece a credibilidade em Jesus Cristo. Olha, de novo, a nossa divisão interna enfraquece a credibilidade em Jesus. Porque, imagina, alguém que, por exemplo, não tem uma participação na igreja, vamos imaginar que ele entra em uma assembleia paroquial, em uma assembleia diocesana, e o pessoal está lá naquela queda de braço para lá e para cá. ele começa assim, você acha que eu vou entrar nisso? Se de repente ele vê alguém da igreja falando tão mal, por exemplo, um grupo de jovens que não caminha junto com outro grupo porque tem um modo diferente de ser, de se organizar, de coisa, e aí de repente vê os jovens numa confusão danada, ele vai assim, eu vou entrar nisso. Imagina, um grupo de servos, um grupo da renovação carismática, um grupo da PRP, ou do Arauto do Evangelho, e aí seja, alguém que vem de fora, vê a confusão que, a divisão, eu vou entrar nisso. Então, notem que o que está em jogo é a credibilidade da mensagem de Jesus. Ou a gente dá passos para a sinodalidade, ou então, nós estamos colocando em risco a fé em Jesus. Nós estamos dizendo que talvez a passagem de Jesus, entendida de modos tão diferentes, esse não serve para mim, então eu não quero entrar nisso. E talvez, será que não é por isso que tem crescido aí, é o senso, a perda, tem crescido hoje os desengrejados, tem crescido os que se dizem sem religião, e tem crescido também o nome daqueles até que não acreditam em Deus nenhum, se proclamam a Deus. É algo que põe a gente a pensar. Será que essa culpa é só deles? Ou o nosso modo de viver a fé não está apontando um caminho que vale a pena ser seguido? É, o Tardelio está lembrando aqui. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer ou ver cristãos que vivem mal, Senhor, 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 verdade, verdade, de nós. Talvez até a gente tem que cantar mais esse ato penitencial, mas o Espírito agora dá sinodalidade, porque também não adianta a gente cantar, pede perdão, mas continua, não é? Mal comparando, não é? Ah, mas depois nós vamos voltar lá, não aguardemos, não é? guarda lá que daqui a pouquinho não tem. Então, veja o seguinte, o que o Papa Francisco propõe, é de fato, a recepção do concílio. Tem algo no concílio que já está definido, que já está trabalhado, só que não chegou ainda na tática, não foi efetivado. então, a proposta sinodal é isso, da gente então trabalhar essa recepção do concílio, não só naqueles pontos de doutrina, da hierarquia, mas de fato naquilo que é pastoral. Então, a proposta sinodal é uma proposta pastoral. Tá? Puxando, pode ir para frente. Então, veja, se trata de buscar aquilo que nos une em profundidade, aquilo que está mais profundo em nós. Então, é um caminho de conversão, não foi muito bem lembrado do refrãozinho aqui. Tá? Então, é um caminho de conversão, de mudar cabeça, coração, atitude. Vão comigo? Tá? A sinodalidade é uma proposta, é um caminho de? Caminho de? Que implica mudar cabeça, coração, atitude. Tem gente que vai lá, muda a cabeça. Às vezes, é o coração, mas quando chega na atitude, agarra. Daqui a pouco vem uns exemplos concretos, assim, pode passar. Veja, então, o sínodo envolve a todos, em todos os níveis, e que é nos fazer como sujeito eclesial. Quando fala, então, de sujeito, todos nós aí, quem gosta de ir no português, como é que a gente define o sujeito? Vai lá, Pedro, o que é o sujeito? O sujeito é aquele que faz a ação. É isso. Só que, no caso das figuras de linguagem, tem os sujeitos também, assim, não tão, por exemplo, tem o nome de um sujeito indeterminado. Tem. O que é que é o sujeito indeterminado, não é? Vamos fazer, vamos indeterminado primeiro. Então, tem hora que vê-se nem a proposta sinodal. Aí, a pessoa até fala assim, agora nós temos uma paróquia sinodal. Vamos fazer uma assembleia sinodal. Vamos fazer uma missão sinodal. Ele põe o título, o adjetivo, vai adjetivando a sinodalidade. Aí, o que acontece? Ah, quem que vai fazer? Como é que vai fazer? Na verdade, muda o nome, mas não muda a ação. O sujeito não aparece. Ou é indeterminado, ou é indeterminado. Ou então, até voltando, talvez, o sujeito indeterminado seja o seguinte, né? A gente tem um plano de pastoral, mas todo pensado é da sinodalidade. Aí, o outro bairro fala assim, aqui na minha paróquia, isso não funciona, não. Aqui na minha paróquia, o povo não aceita isso, não. Aí, o sujeito fica indeterminado, quer dizer, ninguém assume, ninguém se compromete, ninguém leva adiante. Pode ser, nem aceita a sinodalidade. Nem aceita a sinodalidade. É para ele, ele suma. É. Então, é preciso de ser um sujeito ativo, um sujeito comprometido, um sujeito que, de fato, assume o seu lugar como o mais importante, não na frase, mas o mais importante na paróquia, na comunidade, na minha pastoral. Então, essa igreja, o povo santo de Deus, é ela mesmo, um sínodo. Olha, presta atenção nisso aí, ele também me deixou um bocadinho a cabeça quando eu vi isso aí, olha, a igreja, é, com natureza, sinodal. Ela é, um sínodo. Ela é uma proposta de caminhar juntos. Se a gente for olhar, lá nas raízes, aqui tem um senhor chamado Abraão, hoje eu brinquei com ele, é a branca ou Abraão? Cadê o abraão aí? Ah, está lá no fundo lá, o abraão. Olha, mas, olha, vou fazer de você um grande povo, eu serei o seu e vocês serão meus. Quem que a igreja é? O povo de Deus. E caminha. Só o que que acontece? Esse povo não está conseguindo caminhar juntos. No começo, em vários momentos da história do povo de Deus, a gente vê que o povo de Deus não consegue se unir. É, e toda vez que o povo de Deus não consegue caminhar juntos, seguir de perto a proposta de Deus cai na dificuldade. A história da Bíblia revela isso. Depois, Jesus faz um novo povo de Deus, chama doze para caminhar com eles. Depois de ressuscitado, aparecem para eles lá no monte. Enquanto alguns ajoelharam, reconheceram Jesus, a Bíblia diz, mas alguns ainda estavam duvidando. Entende que até hoje tem gente que está duvidando? José Reis lembrava aqui o período da reforma da igreja. Lutero percebeu que a igreja estava fora dos trilhos. Mas ao invés de voltar para os trilhos, está ouvindo, excomungou Lutero. E aí, o desarranjo que a gente viu, não é assim? O desarranjo da Bíblia. E aí, vai só complicando. Veja, Francisco, então, ele amplia essa compreensão do símbolo. Em que sentido? Tá? Ela é uma proposta para todo o corpo eclesial. E é uma disposição permanente, não é algo de um mês, de uns dias, não é, contei esse ano que vem, um ano do jubileu. Mas não é um jubileu, sinodalidade não é um jubileu. A sinodalidade não é boa campanha da fraternidade. Não, é mais do que isso. É uma proposta permanente é mudar o jeito de ser igreja para ser a igreja que Deus quer que seja. Então, é uma proposta mais usada. Vamos recorrer a uma brilhante. Igreja é pouco e só organizar gente a brilha da santa e a igreja de Jesus Cristo a ressurreição Vamos, Marlon, um instrumento agora. Vai lá. Igreja é pouco que se organiza gente obrimida buscando a libertação em Jesus Cristo Igreja é pouco que se organiza gente obrimida buscando a libertação em Jesus Cristo a e aí valeu gente e aí tem hora que a gente pensa essa organização só em termos de organização sindical organização partidária organização de lupas organização de movimentos populares é isso mas a sinodalidade é uma organização primeira é nós nos reorganizarmos a partir de dentro da compreensão do que que nós entendemos por igreja então mas é o povo mas é um povo organizado não uma multidão que cada um batendo cabeça um contra os outros tem hora que parece que a igreja virou uma espécie assim de uma uma ONG religiosa com um punhado de guetos internos e um batendo cabeça contra o outro mas a gente não consegue caminhar junto olha só pode passar por favor olha essa figura que ela traz um pouco de um espírito do consílio perdão do síndrome e um espírito da sinodalidade quem que aparece nessa foto vai dizendo pra mim assim que você vê lá vai vai olhando cartaz primeiro né vou olhar os comentários vamos lá mas vamos vamos para as pessoas índios mulheres padres idosos freiras tem leis também freiras é e olha e lá no rei dá quem paga dá pra pensar uma comum dignidade dos baixos dados nessa figura quem é mais importante agora o seguinte vejam todos tem a mesma importância mas todos tem a sua identidade ou seja não perdeu a identidade tanto é que a gente foi capaz de nomear bispo padre freira leigo não perdeu a sua identidade a sua identidade está conservada é tem pouco preto de verdade mas com certeza a foto não pegou tudo mas tinha também mas veja o seguinte veja assim que sem perder aquilo que é identidade própria de cada um respeitando a identidade própria de cada um é possível caminhar juntos e ainda levantar juntos testemunhos testemunhos comuns bandeiras comuns lutas comuns perspectivas comuns é possível caminhar juntos então é isso que o Papa aposta para nós é possível uma igreja que caminha juntos e não seja uma espécie de ong cheia de queitos um batendo cabeça contra o outro mas nas redes sociais mas o que a gente está encontrando antes é esse modelo ou o modelo de gueto então é isso que nos desafia isso que mexe com a gente então veja aqui queria que a gente retomasse um pouquinho a raiz agora as raízes dessa proposta porque de vez em quando eu falo assim ah estou inventando uma coisa nova aí nós temos que voltar à igreja de sempre e aí coloca que a igreja de sempre é aquela igreja da cristandade aquela igreja da idade média aonde no caso igreja e poder político era uma coisa só se confundia até e aí tem aquela estrutura fechada com a liturgia fechada e pensa que isso é o modelo da igreja de sempre bom vamos olhar então mais atrás um pouquinho primeiro que Jesus que a gente pratica está sempre caminhando com o povo é curioso quando a gente abre o evangelho e assim as perigmas os textos de Bíblia começam assim Jesus entrando em Caparão saindo de Jericópolis descendo para tal lugar subindo para Jerusalém indo para a Bíblia para a Bíblia isso então assim Jesus está sempre caminhando e agora é o seguinte se ele está sempre caminhando com quem que ele aparece caminhando mais? e aí ele é ele entrando na cidade um aleijado um cego um leproso uma pessoa prostituída então ele está sempre com isso mais próximo desses que aparecem ali então seja ele se faz próximo ele caminha com o seu povo e olha o refrãozinho como aquele refrãozinho da cabeça e o coração que ama e o coração que ama e o coração que ama a cabeça e os nossos pés e o nosso chão e o nosso amor por que que Jesus é solidário próximo, companheiro dos últimos porque os seus pés caminharam com os últimos e o seu coração se abriu para esses últimos então minha gente, muitas das vezes pessoas também da igreja tem dificuldade de compreender a opção preferencial pelos pobres tem dificuldade de compreender essa busca de resgate da dignidade dos pequenos dos pobres, porque os seus pés estão longe demais dessa realidade e as vezes fazem esforço de ficar ainda mais longe vejam, todos nós sabemos a resistência que o padre Júlio do Ancelotti tem enfrentando com o seu trabalho profético junto dos pobres em São Paulo e acabaram de aprovar uma lei que agora até penaliza multa aqueles que ajudam os pobres o que que é isso na verdade? eu vim pra cá já mudou até a luz que só de ver o pobre na rua se sente incomodado então por que que vem uma lei dessa? é uma tentativa aditiva assim de tirar de perto enviar pra longe pra quê? porque parece que aquilo que a gente não vê não existe é como se não existisse aquilo que a gente não vê a guerra continua na Grânia a guerra continua lá na Palestina infelizmente mas como os noticiários não notificam tanto as vezes nem aparece mais nas nossas preces na igreja porque a gente não está vendo todo dia é como se talvez já nem existisse agora Jesus o que que fazia? ele aproximava prejuvando e me brisa pode nos ajudar aqui por exemplo era proibido tocar numa pessoa leprosa era proibido chegar perto das crianças porque as crianças estavam sempre perto das mães e se a mãe estivesse por exemplo menstruada a criança que encostasse na mãe estava impura e se tocasse uma criança ficava também impura e aqui Jesus fala toca o leproso pra curar toca nas crianças deixe vir as minhas crianças essa proximidade vai mudando o modo de compreender a lei a mudança da estrutura então vejam como é que isso é importante da gente se dar conta desses pequenos detalhes pode passar fazendo um papel e só assim no finalzinho não precisa voltar não Jesus também próximo das crianças próximo da juventude isso é importante outra coisa na proposta que Jesus faz ele deixa muito claro não foram vocês que me mas fui eu então a nossa adesão à igreja é uma resposta um chamado de Deus se é uma resposta eu não posso querer a igreja no meu modelo quando o Papa fala de uma igreja que não seja autorreferencial e o ministério que não seja autorreferencial porque olha foi eu que te escolhi e eu te destinei para você cumprir uma missão você não é a própria referencial da missão mas é o Evangelho é Jesus Cristo a proposta dele é ele que nos escolheu é ele que escolheu o diabo é ele que escolheu o padre é ele que escolheu o bispo é ele que escolheu por assim dizer o Papa de uma maneira colegiada só que às vezes o que acontece aí vem os desvios a pessoa se arrem empoderada e não é só o padre não o caderno da comunidade o condenador da pastoral o condenador do movimento do grupo ele se acha empoderado e tipo assim vai ser do meu jeito e se não for do meu jeito não vai ser e aí a ronja dos problemas agora se nós colocássemos de fato olha nós vamos aqui fazer um esforço conjunto de todos nós colocarmos em prática o que é o projeto de Deus para nós esse caminho que Deus aponta para nós escutar mais o Espírito de Deus esse é o caminho da semanalidade depois olha só ele propõe que sejamos amigos eu não chamo vocês de empregados eu chamo de amigos e alguém hoje cedo falava assim é tão gostoso porque de repente a gente chega num lugar estranho somos acolhidos em casa de pessoas que nós nunca vimos e de repente é como se a gente já fosse conhecido há muito tempo há um clima de amizade entre nós aqui vejam a gente sai para lá para tomar café para almoçar deixa pertenças aqui numa boa e às vezes a pessoa esquece até o celular à vista se envolta e está lá no mesmo lugar ou então se achou pode quem que é porque nós somos amigos então isso é reflexo dessa amizade querida por Deus mas só que às vezes esse clima nem sempre vivenciado até nas nossas comunidades nem sempre a gente consegue esse clima que a gente tem é sinal de que a gente precisa crescer esse espírito sinodal esse espírito de comunhão esse espírito de participação de sermos amigos e vai ter momentos de ter diferença mas a gente não podia perder esse referencial olha apesar de ter diferença seria tão interessante vejam seria tão interessante se por exemplo mesmo que a gente não conseguisse nem talvez fazer um trabalho conjunto mas por exemplo em algumas causas a gente pudesse se unir por exemplo na solidariedade às vítimas das enchentes na solidariedade às pessoas vítimas da violência mesmo que tipo assim o grupo pastoral o movimento tenha aquela particularidade nessas grandes causas era pra gente se unir mas vejam nós temos uma campanha da fraternidade que trata de causas comuns e como que a campanha da fraternidade às vezes é bombardeada por uma visão muito estreita de igreja a ponto de achar que nem é a mesma igreja e aí às vezes nós temos pessoas que são de outras igrejas e que se somam nessas grandes causas e gente de dentro da nossa igreja que faz força contra avançando a prática de Jesus pede essa unidade já lembrava aqui esse trechinho do evangelho de João e dentro desse espírito da sinodalidade a lógica da sinodalidade vai seguir essa prática de Jesus e a lógica é outra ou seja que todos sejam um e não cada um por si a gente repete muito o ditado cada um por si mas sabia que esse ditado não é nada evangélico que é um por todos está mais o próximo João 17 que todos sejam um tem que a gente repete mais um por todos e todos por um ou cada um por si o diabo por todos parece que é isso cada um por si o diabo porque é ele que divide não é nada então outra coisa quem quiser ser o maior seja o servidor de todos e tem uma coisa muito bonita no evangelho de João João não relata a última ceia enquanto elevação por assim dizer isso é meu corpo dado isso é meu sangue derramado em João não aparece isso no lugar a ceia que aparece em Mateus Marcos e Lucas em João coloca o lava-pés parece que já não estava já não era problema dizer que as espécies pão e vinho João é o último evangelho a ser escrito já não havia dúvidas de que o pão e vinho se convertiram no corpo sem do Senhor mas parece haver uma dificuldade sobre os serviços então é importante destacar que ele sendo o Mestre Senhor lavou os pés de todos e que nós discípulos e discípulas dele deveríamos fazer a mesma coisa parece também que a gente está muito no modelo até mesmo litúrgico no modelo litúrgico que pega muito o sinótico Mateus, Marcos e Lucas mas compreender a liturgia como de fato o serviço até nas nossas comunidades por exemplo foi instituído a pouco o ministério do catequista e aqui já existe foi instituído enquanto ministério mas o trabalho o serviço da catequese mas quantas vezes a pessoa fala assim ah, tem que ser na comunidade catequista ah, olha você foi escolhido agora ministro da Eucaristia que beleza hein, ó aí assim e o ministro se sente assim fica inchado fica com uma lavagem assim, ó mas aí um dia que por exemplo vai haver uma alternância olha mês que vem vou ter instituição dos novos ministros e aqueles que serviram até agora vão dar o seu poder o padre não deviam fazer isso e eu vivo com tanto carinho a minha vida inteira e agora e as vezes aquele que estava sempre lá na frente começa a aproveitar o último bando da igreja quando as vezes até com raiva do padre nem a igreja não volta qual que é a ideia de ministério que ainda está presente dentro de nós na cabeça das pessoas que tipo assim se eu sou ministro da palavra e os eucaristias são importantes é foi reduzido e se eu não sou mais é como se eu fosse menos não gente a dignidade é de batizado volta na foto todos têm a mesma importância o mesmo bando independente do serviço que prestem outros é o mesmo bando tá avançar um pouquinho tá então o sínodo também não é uma invenção da gora nós já sabemos disso eu só trago aqui para a gente para dizer assim ah é uma coisa tão importante o Maria nem falou disso então o sínodo foi na verdade o modo como a igreja se organizou nas suas origens e aí nós não podíamos também esquecer esse momento inicial da igreja porque olha só eles estavam mais perto de Jesus em termos de tempo hoje nós estamos há dois mil anos dentro mas aqueles primeiros cristãos muitos ao começar da igreja conviveram com Jesus nasceu dos apóstolos conviveram com aqueles que pelo menos tinham convivido com Jesus então há uma densidade há uma propriedade um modo de ser que é referencial para nós só que tem gente que hoje quer voltar à igreja antiga mas é a igreja da cristandade depois de 300 anos ou então volta aí nos pios nos papas pios depois já de mais de mil anos de igreja quer voltar na igreja dos pios vamos voltar mais lá vamos voltar lá na origem primeira vamos voltar naquilo que foi o fundamento primeiro e aí a gente vai ter mais segurança para pensar a nossa igreja então em atos 15 o que a gente vê ali uma igreja que se reúne para poder trazer aquilo que era ponto de divisão nós sabemos que em atos 15 a questão era da circuncisão se quem era convertido do paganismo tinha que passar pelo rito da circuncisão que era um rito judaico ou bastava seguir Jesus Cristo isso estava dividindo a comunidade Tiago tinha colocado até no modo de entender que os cristãos vindos do judaísmo seriam como se cristãos de primeira categoria e os cristãos vindos do paganismo cristãos de segunda categoria então isso estava criando a divisão nas comunidades e Pedro no primeiro momento tratava todo mundo igual depois ele começou a puxar o sardinho para o lado do Tiago o Tiago começou a influenciar Pedro e aí chega Paulo e o discurso e a fala de Paulo com venda de um negócio ardeu não foi tão tranquilo mas importante não perderam a unidade então o consílio foi para chegar a uma decisão e para manter a unidade eu tenho muita esperança de que o sínodo não gere mais divisões na igreja porque o sínodo é para unir então é recuperar esse motivo recuperar esse modo de debater decidir e decidir juntos e uma vez decidido é para todos porque às vezes o que acontece e volta um pouquinho as nossas assembleias paroquiais as assembleias diocesanas às vezes a pessoa fica calada não fala mas percebe que naquilo que está lá dentro dela não foi contemplado mas também depois de decidido não assume e aí a gente tem um plano bacana a gente tem uma decisão que em tese foi tomada colegiada mas que não avança que nada depois é uma coisa feia mas aí olha só não tem problema a gente descontrair um bocadinho não né mas tem gente que depois de uma assembleia segue a filosofia da cabrita e vendo entendeu a filosofia da cabrita não é não cabe nem dizer brincadeira assim mas ou seja não leva adiante não abraça a proposta não segue aquilo que é planejado seguida veja esse modelo também os historiadores pessoas que no caso pesquisavam a história da igreja atestam que o governo da igreja era sinodal era colegiado ou seja era uma forma de governo colegiado a coisa começa a complicar quando? é quando no caso acontece o edito de Milão aonde o imperador romano sentindo até a fraqueza do império então ele começa a abrir o culto cristão favorecer para que o culto cristão seja o culto oficial do império primeiro premissa depois se torna o culto oficial do império e aí no caso pessoas simples do povo começam a se juntar a estrutura de poder do império e muito da estrutura do império acabou virando estrutura da igreja até do ponto de vista às vezes de de funcionamento então com isso foi dificultando a igreja foi se distanciando daqueles com que Jesus andava os povos os pequenos começou aí o seu coração já não começou a amar aqueles que amavam antes começou a amar aqueles que o império amavam e começou a perseguir aqueles que o império perseguia isso foi complicando a caminhada da igreja é claro que no meio disso tudo é isso mesmo nesse tempo que a igreja andava unida ao império tivemos santos tivemos pessoas que foram profetas e profetizas tivemos pessoas que deram a sua vida por causa do evangelho teve muita coisa que a ação do espírito nesse tempo mas a estrutura se tornou pesada aquela igreja que era povo virou às vezes mais lei aquela igreja que era comunidade virou estrutura pesada e aí a gente carrega um peso dessas pode passar então vamos deixar isso aqui para nós retomarmos depois do cafezinho porque a outra parte seria até na Sônia seria um pouco mais testemunhal o que eu fiz aqui eu não tive lá no síndrome então tantos lados mas ou seja então quando o Papa propõe agora essa proposta é algo para continuar mas espera aí não é intervalo ainda não nós temos aqui dentro dessa proposta também um pouco sinodal dentro de uma proposta de uma igreja participativa encontros que querem ajudar a gente a refletir então o Papa vai fazer para nós um convite um convite direcionado sobretudo daqueles que são religiosos e religiosas padres religiosos religiosas então queria que você ficasse atento que esse convite especial é para isso aí eu sei que nós estamos assim falando assim meio demais na hora que a gente voltar eu vou ter um pedacinho que ainda vai ser assim um pouquinho sim mas talvez eu vou ter um momento de dar uma mexida ainda antes da vida do povo vamos tentar se vai dar certo mas só assim a tarefa da sinodalidade é algo que implica todos nós em descobrir esse rosto e a forma da igreja sinodal aonde todos nós temos algo a aprender vamos comigo todos temos algo a aprender vamos comigo todos temos algo a aprender agora o problema agora o problema é que a gente está mais disposto a ensinar a convencer do que a escutar e aprender concorda comigo? quem chega lá na frente para dar um recado quem chega lá na frente para dar uma palestra quem chega lá na frente para fazer a reflexão do evangelho está muito disposto a ensinar mas nem sempre disposto a ensinar está muito disposto a transmitir muito pouco aberto a receber e a sinodalidade implica esse aprendizado da gente olha o povo fiel tem algo a aprender o colégio biscopal e aí vai diácono padre bispo tem algo a aprender e o bispo de Roma também tem algo a aprender e nesse sentido a gente sente em Francisco com abertura para esse aprendizado só que tem muita coisa que Francisco está fazendo que a gente acha bonito mas nem sempre a gente recria aqui na nossa realidade a gente acha bonito Francisco visitando os migrantes mas nem sempre a gente dá mesmo atenção aos migrantes aqui a gente até quer que só os migrantes que saem daqui que vão para os Estados Unidos sejam bem acolhidos lá mas a gente não acolhe bem os que chegam aqui da Venezuela os que chegam aqui do Iti entende que a gente tem um discurso mas nem sempre a nossa prática acompanha esse discurso olha cada um a escuta dos outros e todos a escuta do Espírito o que que o Espírito diz a nossa igreja por onde o Espírito quer que a gente caminhe então esse referencial a gente não pode ter ou seja não é eu perguntar assim aonde eu quero levar minha barota não é aonde eu quero levar meu grupo minha pastoral meu movimento mas por onde o Espírito quer nos conduzir talvez você me dê aquela atitude do Elias fique atento porque o Senhor vai passar e olha que veio o tremor de terra Deus não estava no tremor de terra não estava no Renaval o Espírito se revelou na brisa suave e talvez nos solte esse tempo assim de escuta de perceber por onde que está a vida então aqui nós vamos caminhar agora para olhar um pouquinho as estruturas como é que então as nossas estruturas que nós já temos estruturas de sinodalidade temos caminhos de sinodalidade já em nossas paróquias em nossas comunidades em nossas geossérias mas nem sempre esses espaços sinodais se configuram de fato sinodais pode passar por favor veja pode ir Paulo Francisco propõe para nós a sinodalidade a partir de baixo é claro que tem algo que vem de cima da curia romana de cima para baixo a gente vai ver isso também mas ele propõe um caminho a partir de baixo nas igrejas particulares a sinodalidade para nossas geossérias sinodalidade para nossos paróquias sinodalidade para nossas comunidades movimentos grupos pastorais uma sinodalidade a partir de baixo com a participação ativa dos leitos e participação ativa significa de envolvimento consulta escuta só que tem hora vejam se a gente já não chegou numa sembraia paroquial que ela foi mais passar recado e marcar data como a pastoral uma tropica na outra do que de fato um processo participativo um processo de escuta um processo de decisão comum então a gente tem um espaço sinodal mas que ele é descalçado a gente tem uma estrutura mas a estrutura não funciona a gente tem uma ferramenta mas não usa a ferramenta de vez em quando não acontece a gente tem uma ferramenta dentro da caixa das ferramentas mas na hora na pressa você pega uma ponta de faca e usa a ponta de faca para poder servir de chave de venda e acaba estragando nem sempre a gente consegue fazer o que queria mas a gente deixa de usar uma ferramenta que a gente tem para improvisar para achar que assim é mais rápido ou para achar que assim sai mais do que eu digo então nós temos que pegar as ferramentas de sinodalidade que nós temos e fazer com que elas funcionem para a gente ter um resultado melhor porque gente quando a gente tem uma boa ferramenta o trabalho mais fácil fica melhor e o resultado é garantido quando a gente improvisa demais está errado e talvez é o que a gente tem experimentado mais tem essa sinodalidade a partir do alto ou seja aquilo que diz respeito mais diretamente às decisões grandes decisões de grandes possíveis de grandes conferências decisões da igreja maior mas interessa a gente aqui essa primeira parte nela que a gente vai se dedicar um pouquinho pode passar vejam se nós não temos lá nas nossas paróquias e comunidades temos o conselho pastoral da comunidade temos temos achei que eu estava ficando meio perdido aqui na sua vida mas ainda recuperou então nós temos por exemplo o CTC agora o seguinte o CTC é nosso representativo no sentido seguinte aquelas forças vivas nas pastorais tão representadas ali ou às vezes o CTC é escolhido escolhe um ou outro que é mais amigo mais próximo ou o CPP também cada aquelas pessoas que não vão me questionar e aí a gente põe lá que aí fica mais fácil a reunião a gente está me entendendo então de repente a gente tem uma ferramenta que é o CPC que é o CPP que é o conselho pastoral também diocesano mas que ele não chegue a ser representativo porque que seria um conselho representativo que ali estivessem as forças vivas da comunidade as forças vivas da paróquia as forças vivas da diocese para que de fato converse essa participação mais efetiva na medida em que a gente faz imagina a gente tem aí um CPP o conselho da paróquia quem que faz parte desse CPP primeiro os coordenadores de cada comunidade depois os coordenadores de cada pastoral de cada movimento que nós temos e que então a gente vai fazer um processo de caminhar juntos a gente vai estudar juntos com esse conselho o que é essa inundalidade a fonte bíblica da sinundalidade a gente vai estudar a minha proposta do consílio da sinundalidade e aí nós vamos começar também a tomar decisões que sejam de fato mais sinodais mais participativas onde haja um processo e não que seja assim algo que assim eu chego só para poder passar o calendário do ano só passar o calendário do mês não, mas de fato é aquilo que é importante tá e tem algo que eu vou dói eu sei que ele estudou isso aprofundou é algo muito importante que é o chamado princípio da subsidiariedade o nome é complicado mas significa ou seja que aquilo que eu posso decidir aqui dentro da minha pastoral eu não vou decidir aqui dentro da pastoral eu não vou levar lá para o CBP eu vou levar lá para o CBP aquilo que extrapola aquilo que é próprio da minha pastoral e vamos fazer o esforço que a minha pastoral caminha em sintonia por exemplo imagina eu marco um encontro da minha pastoral no dia que tem uma assembleia da diocese ou assembleia da paróquia toda eu estou esvaziando a participação da assembleia não, por exemplo tem uma assembleia paróquial e naquele dia eles marcam um rebanhão um louvor um encontro grande eu estou esvaziando então isso enfraquece a sinodalidade eu entendo que assim se trata da gente pensar caminhar ainda que haja particularidade de cada grupo de cada pastoral de cada movimento mas é importante que reúne ali as forças vivas outra coisa nós temos também o conselho econômico mas muitas das vezes o conselho econômico não funciona e tem lugar que as vezes uma troca de padres estou falando lá da minha diocese de origem para não pensar aqui estou falando lá da minha diocese e por exemplo trocou o padre ele chega e destitui o conselho não, agora não vai precisar não, eu mesmo vou tomar decisão gente o conselho é algo que está no código de direito econômico é algo que faz parte de uma estrutura participativa da igreja para poder também entender que aquele ministro que está chegando é ele que vai servir a comunidade e não o contrário porque olha só aquele que chega como presbítero como bispo na diocese ele chega para prestar o serviço a paróquia ele chega para prestar o serviço a comunidade é ele o servidor só que as vezes acontece um pouquinho as aversas a comunidade é que se torna servidora aqui vai ser do meu jeito e se não for do meu jeito não vai ser e aí aquilo que seria estrutura de comunhão estrutura de participação estrutura de decisão colegiada que envolve as pessoas e mesmo que a gente caminhe um pouquinho mais devagar mas a gente vai mais longe veja eu sozinho posso caminhar mais depressa mas com certeza junto com os outros eu vou mais longe e tem alguns que não tem também um pouquinho dessa paciência de esperar o passo da comunidade amadurecer uma decisão então a gente precisa pegar as ferramentas que a gente tem o conselho econômico é para ele funcionar é importante que no conselho econômico tenha ali uma pessoa que entenda também da questão burocrática alguém que seja da área da contabilidade para poder fazer a coisa bem feita para poder fazer direito para poder fazer com que as vezes uma coisa não seja um livro ou vídeo chega lá no final do mês tem um punhado de notinha branca que não tem valor fiscal nenhum aí tem que fazer uma ginástica contábil e aí a coisa fica assim toda maquiada toda complicada então a gente precisa assim de entende que a sinodalidade é mexer também nas estruturas e fazer com que as ferramentas que a gente tem funcionem eu já vou dar para o Jami então talvez depois eu posso passar para ele um bispo do norte de Minas que ele disse que ele faz questão de apresentar o padre na paróquia quer dizer nunca eu uso o termo dá posse ao padre ele leva o padre e pede a comunidade para tomar posse do ministério do padre quer dizer que um dia uma senhora encontrou ele na rua falou olha naquele padre que nós tomemos posse dele está muito bom para acabar é entender que nós somos irmãos os ministérios são diferentes os dons são diferentes nós somos irmãos então seja quando há depois a gente vai ver um pouquinho desse livro vejam então uma assembleia paroquial não pode ser algo simplesmente uma reunião que eu marco aleatoriamente é algo que tem que ser planejado pensado vejam só uma coisa todo mundo sabe que fazer linguiça é uma coisa muito fácil você tira a tripa de dentro do morro e põe o morro dentro da tripa regra geral é essa só que tem que ter um processo não é assim de qualquer jeito porque o que está dentro da tripa originalmente não casa com o produto final que é a linguiça então ou seja tem que ter a preparação se você prepara vira a tripa para o avesso lava e lava de novo e deixa lá no fubá com limão até que saia aquela murrinha é aquele lima aquela murrinha e aí depois vai sim aquela limita que ele trouxou no final caprichada aquela que assim só de olhar para ela a boca já enche d'água tem gente até bebeu água agora que a boca já enche d'água só de pensar para que a limita seja pendurada lá assim em cima do fogão de limão agora veja o seguinte uma assembleia paroquial uma assembleia de ocesana bem preparada aquela que lavou bem a barrigada aquela que foi curtida no fubá com sal ou seja dando tempo de refletir e aprofundar as questões de preparar o resultado no final tende a fazer com que a nossa caminhada avance agora gente quando faz a coisa mal feita que fica aquela catinha de murrinha e que no final da assembleia ao invés da gente voltar para casa entusiasmado engajado mesmo apertado com mais compromisso a gente volta de lá ferido machucado bem tristecido porque foi aquela briga de foice aquele toma lá e dá cá aquela situação então entende porque assim faltou preparar e é muito importante que a gente se dê conta né então assim é um espaço de sinodalidade que a gente não pode desprezar que a gente tem que fazer porque é um espaço da gente viver de sinodalidade uma assembleia para o que há a mesma coisa nossos pastorais grupos movimentos associações as assembleias que a gente faz lá dentro da nossa pastoral uma assembleia da pastoral da juventude uma assembleia da pastoral da criança uma assembleia da pastoral social são espaços de sinodalidade mas tem hora que a gente assume posturas tão autoritárias que a gente mata a sinodalidade na sua raiz então entender que isso é um processo de participatia e a gente tem que dar passos para que esse processo de participatia e gente sabe aqui uma coisa também importante a gente educar para essa participação em todos os níveis vão comigo educar para a participação em todos os níveis vão comigo educar para a participação em todos os níveis quer ver uma coisinha simples imagina um grupo de canto que vai alinar a liturgia mas não preparou antes os cantos então eles ficam escolhendo os cantos na hora da missa fica definindo o tom da música na hora da missa é resultado esse grupo reza e se ele não reza presta um bom serviço à comunidade então o serviço vai ser bem prestado ou seja se houver essa sintonia então o que é também sinodalidade é eu não apenas me dar conta só sentindo eu estou fazendo a minha parte eu vim aqui para poder cantar eu estou cantando não sua parte não é só cantar você é parte de um todo você tem que estar sintonizado num todo é muito comum às vezes nos encontros nos cursos tipo assim você tem aquele assessor que vem ele chega atrasado chega em cima da hora que ele vai dar a palavra e dá a palavra dele e vai embora você não participa do processo diferente é quando a pessoa chegou cedo escutou nos corredores participou entrou naquele clima então a fala dele vai ser algo que vai estar fazendo um rei com todo o evento quem canta na literatura tem que estar nessa rede isso é muito importante a gente está sincronizado com o que está acontecendo primeiro não é algo distante de nós é algo que a gente precisa implementar que a gente precisa de crescer e que isso envolve a nossa vida como um todo é a nossa presença lá na comunidade é a minha presença do meu grupo do meu pastorado do meu movimento e fazer as coisas de forma sinodal e gente até em casa olha só até em casa o espírito de sinodalidade faz bem e ajuda imagina o seguinte o maridão gosta do futebol e aí fala domingo nós vamos é para o futebol e vem e chama a família e tudo mas quando é uma patroa e os meninos não gostam de futebol mas porque ele gosta ele não brinca mas por exemplo no outro domingo que não tem futebol aí a patroa fala assim olha vai ter uma feirinha vamos lá com os meninos ah não eu vou ver o jogo na televisão ou seja nunca tem um espaço de um diálogo de uma de uma contrapartida então a sinodalidade não é algo para a gente poder viver apenas na igreja na comunidade é algo para a gente inserir na nossa vida familiar na nossa vida profissional na nossa vida do dia a dia e na medida em que nós somos mais sinodais no dia a dia aí a gente vai fazer com que nossas pastorais nossos grupos nosso nome vão se tornando também um pouco mais sinodais caminhando nesse ideal o ideal sempre está à nossa frente mas é ele que nos faz caminhar estou longe disso mas é lá que eu quero chegar então a gente não pode perder o ideal também pode passar também fazendo um favor veja o Papa Francisco fez um esforço está fazendo de reforma da cúria romana e por onde passa a reforma da cúria a cúria tem que estar a serviço da evangelização a proposta é essa a cúria não pode ficar só por conta de coisas burocráticas ainda que ela mexa com coisas burocráticas um papel um documento uma estrutura mas o objetivo o foco dela tem que ser a missão da evangelização mas eu falo o seguinte com aquela proposta do Papa de reformar a cúria nossas dioceses se preocuparam também e pensaram a reforma da cúria diocesana nossas paróquias pensaram em reformar a funcionamento do escritório paroquial para que o escritório paroquial esteja a serviço da evangelização porque às vezes por exemplo tem a pessoa que está lá no escritório que pode ser até bom de fazer conta de matemática da contabilidade mas ele não trata bem o pessoal que chega lá no escritório ele não por exemplo a pessoa vem lá da comunidade tem lá um roteiro de reflexão do circo B ele fala assim olha o roteiro ficou aqui quem deveria pegar não pegou você não pode levar se eu tenho uma pessoa desse tipo lá no escritório que faz essa ponte que ele não pensa só as contas do escritório mas ele pensa o escritório missionariamente então a paróquia ganha com isso os grupos ganham com isso as pastorais ganham com isso então entende que se reforma a cúria lá você tem que pensar a reforma também nas outras departamentos da nossa paróquia da nossa diocese da nossa comunidade então que esse espírito da sinodalidade é um jeito de ser que vai mexendo então olha se o Papa faz essa proposta isso vale não só para os setores da cúria mas deveria também mexer em todos os olhos aconteceu no México a Assembleia Iglesial ou seja pela primeira vez nós tivemos uma Assembleia que não foi a Assembleia dos Bísimos apenas mas foi uma Assembleia do povo de Deus onde estavam os Bísimos religiosos religiosos padres leitos eleitas foi a primeira vez foi pena que não saiu um documento conclusivo no final da Assembleia e aí parece que o impacto dela foi esse menor mas pelo menos nós já temos na história que uma vez pelo menos nós tivemos uma Assembleia com todo o povo de Deus e hoje lá a gente tenha outras porque é um modelo senadal mais participativo que envolve a todos vai acontecer num momento difícil de pandemia mas aconteceu então não vamos perder essa memória da história para a gente poder avançar para a gente poder dar passos pode passar Dani para frente ah não está certo queria aqui lembrar nós temos outras urgências de reforma também o que conduz na igreja também as estruturas da igreja é o código de direito harmônico penso que do sínodo mais cedo ou mais tarde a gente vai também ter que pensar numa reforma do código de direito harmônico para fazer com que de fato essas instâncias de decisão sejam ainda mais referendadas no próprio código é um desafio que temos mas quem sabe a gente pode também começar a rezar essa intenção para que também o código de direito harmônico possa ter um código que favoreça ainda mais essa caminhada cidadão espera um pouquinho só o ponto de Cristo depois nós temos também outras instâncias de decisão que não são eclesiais mas que nós estamos ligados a elas muitos de nós aqui participamos de reuniões de associações de sindicato partido político de conselhos e aí são espaços também de decisão então quanto mais a gente poder colaborar para que seja um espaço participativo envolvente de decisão colegiada quanto mais a gente poder influenciar nessa direção melhor para que a civilidade vai ganhando o público vai ganhando o espaço então a gente fazer com que esse esforço do Papa Francisco vai se transformando em esforço da onde quer que nós estejamos fazer com que as estruturas de participação sejam mais simodais sejam mais participativas pode passar então a simodalidade das estruturas vai existir essa revitalização das comunidades de base dos conceitos de pastoral das estruturas eclesiais obsoletas paradas no tempo arraigadas do clericalismo e aqui eu queria pedir para a gente poder passar agora para uma outra coisa se por um lado tem gente querendo que a sinodalidade avance querendo que esse espírito sinodal dê frutos a gente vai encontrar resistência tem gente que vai estar na contramão dessa proposta quando fala isso tem alguém na sua mente sim você identifica alguém assim vamos lá dá uma cutucada para nós as resistências pode dar pode ir que nós vamos vamos aqui senão o tempo não vai uma das resistências que a gente tem e é que eu queria assim entendam bem gente quando a gente fala de clericalismo veja nós não estamos falando contra os diáconos contra os padres nem contra os bispos não não é isso nós estamos falando contra um desvio do ministério do diaconato um desvio do ministério presbiteral um desvio do ministério psicológico é quando aquele que é servidor se coloca na posição de ser servido é quando aquele que deve se colocar à disposição da comunidade exige que a comunidade esteja à disposição dele é aquele que ao invés de favorecer a caminhada das comunidades obriga as comunidades a caminhar do jeito então é um desvio do ministério é um clericalismo por isso que assim o Pablo Francisco tem batido muito duro e tem gente que até se coloca contra o Pablo Francisco achando que o Pablo Francisco está contra os padres tem seminalistas que tem esse pensamento mas vejam o clericalismo ele dificulta essa igreja se levantar porque assim não aqui ou é desse jeito ou não vai ser de jeito nenhum ou é do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum então o clericalismo é dificulta então para os discípulos de Jesus ontem hoje sempre a única autoridade do serviço o único poder é o poder da cruz quem quiser ser maior seja aquele que serve a todos então é uma mudança de mentalidade para a gente caminhar para uma igreja de mais corresponsabilidade aonde todos são chamados a participar dessa decisão pode passar a ano e olha buscando lá entre os padres da igreja São João Frizo nem vou dizer que quer dizer o ano que eu vou reaperrar que mesmo nas datas não sou muito bom mas vejam se a igreja é um síndrome parece coerente parece normal resolver as questões de forma sinodal seguindo o princípio bem conhecido aqui vamos comigo que a fé é a todos deve ser menos a todos consulados vamos de novo que a fé é a todos deve ser menos a todos consulados nada por nós sem nós nada por nós sem nós São João Frizo então acho que uma referência para a gente poder também trabalhar esse espírito sinodal onde passar tá guiado pelo espírito outra resistência ao lado desse pericalismo é o que tem sido a gente chamar de grupos tradicionalistas ou seja desses grupos que querem uma igreja que a igreja volte ao modelo da igreja da idade média que volte a uma igreja onde a estrutura vale mais do que as pessoas onde a lei vale mais do que essa corresponsabilidade então olha como é que se define primeiro os tradicionalistas acham que a igreja está constantemente sendo atacada e que tem forças demoníacas querendo destruir a igreja e que para isso tem que voltar àquela igreja que eles chamam de sempre bom, mas deveria colocar aquela igreja primeira de Jesus paisada em Jesus dos primeiros cristãos mas não eles voltam naquele tempo porque a igreja estava muito colada com o império romano uma igreja que mandava que dominava as outras pessoas nesse sentido também eles são muito legalistas o catecismo impera sobre a terra eu vou entrar nesse aqui o Godoy já citou então e aí por causa disso eles deixam de lado duas coisas muito importantes que o evangelho é muito claro deixam de lado a justiça não são muito honestos não são muito até mesmo digo assim nem economicamente honestos e não tem misericórdia e aí coloca sobre a tenda de condenação medo de inferno medo de condenação impõe medo do purgatório e aí quase sempre muito ligados ao poder do grande capital e quando se liga aos grandes esquecem que o mundo outra coisa o método vem a igreja espalhada em mim uma perseguição às igrejas da libertação perseguição aos bispos mais comprometidos com o povo e nem padres e esposas e esposas doutrina social e aí por exemplo sabe o que eles fazem para poder treinar para que a pessoa não pense coloca o seguinte ó se tiver pulando usando um anel de cucum você nem escuta que já é da teologia da libertação você nem escuta aí resultado vai colocando esse medo e quando então a pessoa vê lá um padre usando um anel aí ó já fechou os ouvidos não escuta mais nada do padre mas vejam o seguinte olha só como é que isso é maldoso maldoso por quê? porque se eu não escuto eu não vou ter a minha própria decisão não vou pensar com a minha cabeça mas é o outro que está dizendo que não escuta e que está decidindo por mim e muita gente das nossas comunidades acabou cedendo isso olha por exemplo assim ó se falar que a teologia da libertação a teologia da libertação é comunista então não leia o livro da teologia da libertação não leia Paulo Freire não leia isso não leia aquilo é resultado enquanto eu não leio não me informo quem que está decidindo por mim então é um modo mal comparado todos nós mesmo morando na cidade sabemos que quando a gente vai colocar um cavalo na charrete ou um burro na carroça qual que é a primeira coisa que a gente faz depois que prende o animal já pegou no cabrinho põe o que primeiro põe o tapa-olho é isso porque se o sujeito perceber perceber o que que estão marrando nele vai dar um doido não é? mas noitado é o seguinte quando o põe o tapa-olho no sujeito e aí ó aí pega vai dando uns peixinhos e o sujeito vai chegando tranquilo como se fosse uma gradinha coisa bonita coisa gostosa e aí depois ó marra a charrete marra a carroça e ainda enche de peso e depois o chicote vem em cima depois fura os olhos fura os olhos então minha gente olha só essa estratégia de dizer assim olha não escute fulano não leia isso não se informe nisso não siga isso é uma forma de colocar tapa-olho pra que as pessoas no caso sejam domesticadas e não pensem com a própria cabeça não decidam com a própria vontade e olha que a prática de Jesus foi em outra direção Jesus não passou perto do cego e falou assim ó você está ceguinho aqui mas não preocupa lá na glória você vai enxergar não, não é assim lá na glória é aqui o que é que eu posso fazer por você senhor que eu veja seja feito conforme a sua fé o que era decisivo para acontecer ou não a cura o milagre era a fé e a fé que abriu os olhos a fé que expulsava o demônio que a pessoa pudesse decidir com a própria cabeça com a própria vontade então é gente sempre ajude as nossas comunidades ajude o nosso povo nos grupos de reflexão nos ciclos bíblicos ajude o povo da sua comunidade até os olhos abertos sabe por quê? porque olha só né o que que Paulo nos adverte e aparece na carta da sessão na essência pode passar por favor de beleza aliás nem a paciência vou começar pelo terceiro Paulo coloca para nós examine tudo e fique com o que é bom porque a gente vai ah eles estão me devendo dez da outra vez tá? então tá bom ó examine tudo e fique com o que é bom então é importante que a gente tenha essa clareza vamos examinar vamos ter olhos abertos mente aberta e aí eu queria lembrar aqui o seguinte olha nada 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 contra por exemplo o texto dos homens o texto das mulheres mas vejam tem lugar tem lugar que o pessoal falou assim não olha nós tínhamos aqui os grupos de reflexão mas no lugar do grupo de reflexão nós colocamos o texto dos homens não uma coisa não é para substituir a outra pode somar substituir não por quê? porque lá no grupo de reflexão eu vou me encontrar com a palavra de Deus que ilumina a nossa realidade o texto é um momento importante é devocional mas nem sempre tem um espaço da reflexão que abre os olhos então eu vou fazer o quê? vou lá no texto mas vou também no ciclo bíblico não posso substituir uma coisa pela outra ah, mas é porque lá no ciclo bíblico de vez em quando eles mexem com os problemas mas nós não vamos querendo ver os problemas mas se a gente não abre os olhos vai cair no buraco é mais fácil você não abre os olhos agora se a gente abre os olhos a gente não vai cair no buraco então a gente precisa ter essa claridade eu vou então ali primeiro algumas pistas para a gente não ficar só na lamentação aqui para ajudar a gente a dar passos primeira coisa vamos resgatar as raízes da nossa igreja se a igreja nasceu sinodal esse é o caminho seguro para a gente poder avançar fazer com que nossos pastorais grupos movimentos tenham estruturas mais sinodais mais participativas e nisso aí a gente pode interferir diretamente fazer com que na nossa parói o CPC funcione o CPP funcione o conselho econômico funcione de maneira participativa de maneira dialogar crescendo juntos esse é um caminho para a comunhão agora existe converter cabeça coração atitude última vez cabeça e aí olhos abertos examina tudo não deixa de examinar não e nesse sentido uma dicas não é a gente podia ser assim menos vídeo e mais leitura porque tem gente hoje que está se guiando só por videozinho de whatsapp só por videozinho de tiktok só por videozinho nas redes sociais gente vídeo não é muito fácil de manotrar de manipular leia confunde a leitura exige um pouquinho mais mas a leitura faz um caminho da gente não fica preguiçosa tem muita coisa que a gente também está ficando preguiçoso nós podemos ser sementes de transformação lembra que foi dito lá no inter-eclesial de Porto Velho gente pequena fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes consegue mudanças extraordinárias vamos recordar? gente pequena fazendo coisas em lugares pouco importantes consegue mudanças? então agora vamos com as mãos vocês vão me ajudar assim gente pequena pequena fazendo coisas pequena em lugares pouco importantes consegue mudanças? quem é essa gente pequena? estamos aonde? em lugares? fazendo coisas? mas acredite que o pouco que a gente faz é semente de transformação e nós estamos plantando e nós estamos plantando não é semente assim de grão de feirão e com 30 dias já cresceu produziu adoleceu e já morreu de novo nós estamos plantando assim é de manga é de jaca que dá pastura mas que demora então sejamos semente de transformação o papo francisco o papo francisco na sua parte está sendo usado está sendo criativo está buscando caminho vamos fazer é vamos fazer força vamos caminhar junto com o papo francisco também e se tem gente dizendo assim olha o papo francisco não me representa nós vamos dizer não o papo francisco me representa então é hora da gente também fazer eco fazer voz tá então com a maior participação das mulheres da igreja vejam no futuro pode ser que até eles brequem a mulher e participarem do sínodo mas a história terá registrado que houve um papa que estendeu o sínodo para além dos bispos e com a participação das mulheres e com o direito a voto então ele está usando vamos também ousar nessa direção vamos ousar naquilo que depende de nós vamos ser mais participativos mais colegiais e olha só talvez algo que pode nos ajudar sempre que a gente tiver a dúvida sempre que a gente não souber por onde ir ilumina a frase do réu fique do lado dos pobres fique do lado dos pequenos porque foi esse o jeito de Jesus e o jeito de Jesus foi se não dava de caminhar juntos e aí para terminar não tá o gentileza que tinha dado um toque vem cá o acho que é o Gabriel que tinha falado com ele vem cá o Gabriel vem cá o Luquinha vem cá o Luquinha vem cá o Luquinha aí fiquei conhecendo as séries através do padre Simão né aí o meu marido nós íamos encontro era de boa porque ele era a favor era de boa tá com o tempo meu marido morreu aí conheci outra pessoa tô falando isso porque eu lembrei de outro jogo aí ele vamos eu falava no final de semana vamos pra igreja não vou pro boteco eu e meus filhos gostam do boteco não só vão pra igreja não vamos pro boteco comigo que de tarde eu vou pra igreja e consigo eu sempre fui contra o boteco às vezes eu ia mas de tarde eu não ia porque já tinha bebido tá aí agora através da da Ild né falou com o Dom Paulo né me tornou convidar pra séries e aí eu tô falando pra ele tem um encontro que eu quero ir dar séries eu já frequentava e quero tornar voltar com a séries aí isso é bobeira isso é besteira eu falei aí uma hora eu ficava nervosa aí quando tá chegando próximo do encontro eu falei de novo vamos comigo no encontro ainda tem vai não não lá é uma putaria eu falei assim beleza meu amigo você não vai eu vou eu tô aqui ele tá lá aí ontem ele ligou pra mim passou uma olá e falou assim Deus e reza aí por mim porque eu passei mal com o cara eu não passo por mim tá vendo então nós não podemos dar outra essa torcida quando o marido não quer ir pra igreja vamos vamos buscar porque ele passa a acreditar por que você mudou o passo ué ué né eu vou acompanhar agora faz o seguinte vem cá senhora fazendo favor vem cá tá vamos três lá e traz a pasta pra mim de novo mas daí vão de mãos fazendo favor fazendo favor porque agora um teve que talvez seguir um pouquinho o ritmo do outro entrar no espírito do outro no passo do outro né mas agora o seguinte é claro que a ideia é só uma pasta não é fácil é fácil mas imagina se fosse trazer uma mesa uma outra coisa que um sozinho não daria conta mas os três juntos teriam mais força e os dons e as qualidades de cada um que o Espírito Santo nos conduza e diria não sei se esse foi o maior quando o Espírito de Deus soprou o mundo inteiro se iluminou a esperança na terra abrubou só o rebronzinho o Borderlands do outro é um o 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 Amém. Nossos direitos vêm, se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem nega nossos direitos será negado também, chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Mas com os irmãos do trigo, o mundo muda de sentido, e nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm.